E aí galera, beleza? O Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, a gente vai fazer algo que foi feito com os dois personagens, né? Só faltou fazer com o Franklin, que é roubar o carro dele, certo? Levar na oficina, não sei se vai dar pra gente entrar Pintar de rosa e devolver o carro E depois a gente vai saber se o carro vai continuar pintado de rosa Ou se é tipo, só porque eu peguei o carro do Franklin Ele, o jogo meio que, sabe, funciona como se fosse um carro normal da rua Tudo a gente vai saber se vai ter reação Com o Trevor teve uma reação bem legal, com o Michael não O Michael foi normal, certo? Com o Trevor teve uma reação bem da hora Então esse aqui é com o terceiro Você diz, ah, não aconteceu nada Dá uma olhadinha na dúvida do Trevor Se eu lembrar, eu vou colocar no finalzinho desse vídeo o cardzinho lá Você termina de assistir esse vídeo Pô, eu queria ver pra ver a reação dele Você clica, você vai até o final, clica nesse vídeo E assiste lá pra ver a reação do Trevor Porque eu fiz com o Trevor, foi bem legal, véi Bom, seguinte O que a gente vai precisar fazer aqui, galera? Eu vou fazer primeiro com o carro, certo? Fazer primeiramente com o carro E não sei, se for muito grande eu faço depois com a moto O que a gente vai precisar fazer aqui, ó Eu vou tentar pegar o carro do Franklin na rua Não ali Ó, o Trevor tá até aqui, ó O Trevor tá até aqui, ó Ó, vamos fazer o seguinte, ó Eu vou pegar, certo? Vou sair do carro E vou colocar o Franklin no local que ele vá pro carro Que ele... Que ele pega e... E caminha pro carro dele Aí a gente vai lá e rouba Ó, ele tá indo pro carro, tá vendo? Ó, ele vai pegar o carro e vai embora Beleza? Ó, não dá Agora eu vou ter que... Ele vai pegar o carro primeiro Eu vou ter que colocar em outro lugar Vou colocar ele em outro lugar Aí, eu acho que aqui vai dar tempo Ó, beleza É assim que a gente vai levar o carro dele Porque senão não... Não spawna o carro, tá ligado? Aí, agora eu vou entrar na frente dele Caraca Peraí, peraí Não, 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 não Não Ficou bravo, ficou bravo Ficou bravo Não gostou não Não gostou não Ó lá, galera Aí ele vira atrás Será que ele vai querer pegar o carro? Você é louco, ele falou Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ele quer o carro, ele quer o carro Ele quer o carro, ó Ele quer o carro Ó, ó Ó lá, ó Caraca Ó lá Ficou bravo, ficou bravo Enfim, galera Vamos Ó, já teve uma reação Que ele não gostou Que eu peguei o carro Ele não gostou Que eu roubei o carro dele Certo? Agora vamos lá E pintar de rosa E devolver pro Franklin Certo? Vamos saber Se ele vai ficar bravo Se ele vai atirar Se ele vai fazer alguma coisa Como eu disse Do Trevor Teve uma reação Muito interessante, mano Bom, pelo menos aí no início Viu que ele não gostou Chamou o cara Chamou o Trevor De loucos Caramba O carro tá bastante tunado Aqui O que a gente vai fazer É botar a neon rosa Colocar a pintura rosa E botar as rodas rosa Então Bora lá fazer esse esquema Muito bem, ó Já deixamos o carro Totalmente rosa Que cor que eu coloquei ali em cima, velho? Ah, não interessa Tá todo rosa Ah, eu esqueci de colocar a neon Mas não tem problema, velho Eu esqueci de botar o neon Mas o carro já tá todo rosinha Agora Bora lá, galera Entregar o carro pra ele O Franklin Ficou muito bravo, mano Ficou muito bravo Ficou muito bravo, velho Onde será que ele tá, mano? Eu acho que ele deve tá lá Próximo da casa dele, né? Deve tá lá Próximo da casa dele Vamos lá Chegamos Onde é que ele tá, velho? Onde é que o Franklin tá? Eu não sei porque Ah, ele tá na rua ali embaixo, galera Ele tá na rua ali embaixo Tá aqui na rua aqui embaixo, ó O Trevor não vai sumir com o carro Eu acho Eu acredito que não Aqui, ó O Trevor tá aqui, ó E o Franklin tá ali embaixo O Franklin tá ali embaixo Vamos trocar pro Franklin E vamos lá Vamos lá Olha o carro rosa, velho Olha o carro rosa Ih, ele pegou o carro dele Como assim? Levou embora Levou embora Caraca Olha o Chop, velho Que loucura Ah, ele tá pegando o carro embora Peraí, peraí Ele levou o carro do Franklin embora, mano Ah lá, ficou de boa, ó A princípio eles não brigaram A princípio ele só ficou bravo no início Agora, resta saber, galera Se o carro vai continuar rosa, mano Bom, a gente vai ter que dar uma acelerada no jogo aqui Certo? Resta saber se o carro vai continuar ficando rosa Então, o seguinte Eu vou entrar aqui Eles não brigaram Eles não brigaram Só foi no início ali que ele ficou bravo mesmo O Franklin ficou bravo Quando ele pegou o carro dele Agora, a questão de mudar de cor Não deu muita coisa, não Ó, vamos trocar aqui pro Pro Michael Certo? Vamos trocar aqui pro Michael Já deu tempo de spawnar o carro Se no caso for spawnar Provavelmente, se deu alguma coisa Vamos lá Vamos trocar pro... Pro Franklin novamente Galera, é o seguinte Se você precisa de grana no GTA V Olha, o carro ficou rosa, véi O carro ficou rosa, mano Se você precisa de grana no GTA V E joga no PC A Shake Mods resolve o seu problema financeiro Pacote 750 mil até 20 bilhões Você pode parcelar no cartão Ou pagar no boleto Seguinte No início ele ficou bravo Mas depois Ele... Meio que... Cargou Mas o carro ficou rosa, mano O carro ficou rosa Então vamos fazer o esquema agora Do... Com a moto, galera Vamos ver se ele vai ficar bravo com a moto Vamos ver onde tá o Trevor Ó, o Franklin tá aqui, ó Dirigindo a moto Certo? Vamos trocar aqui pro Franklin Descer da moto E pegar a moto na caruda Pegar a moto na caruda Ó, deixar o Franklin aqui Com o carro ele não gostou Aí Bora, bora, bora Bora pra moto, bora pra moto Eeeeeee Eita Pera aí, pera aí Dá pra tirar Não leva a mim fazer isso com o Franklin Caraca, moleque Eu fiz isso com o Trevor Ele não fez nada, mano Porque o veículo é dele mesmo Ó, vamos lá Vamos correr na frente Vamos correr na frente Pô, mas dessa vez Eu não vou pintar a moto Alalalalalala Depois eu vou fazer isso com o outro personagem Olha lá Alalalala Ai meu Deus Galera, seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu ia pintar a moto Mas provavelmente a moto vai Vai ficar que nem o carro Também pintada O Franklin Vem cá Bravo, véi E não dá pra tirar dele a moto Só ele pode tirar de você Ah, o carro já não tá mais aqui, ó Bom, uma boa ideia pra gente Vai ser a última tentativa Pra ver se realmente o carro Ele Realmente o carro Deixou Ficou rosa Ó, ele não tava ali Porque o Franklin O Trevor estava perto Certeza, ó lá Deu respaldo do carro Você viu aparecendo? Ficou rosa Galera, então é isso aí Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui!